Ainda milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida, é o Governo Federal, é o Novo PAC, um baita investimento no Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br barra Novo PAC. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mix. Na pós-graduação do Unicenac, você aprende fazendo. E aprender fazendo muda tudo. São quatro cursos disponíveis para você sair inovando, analisando dados, liderando times e implementando a segurança de dados. Saiba mais em senacrs.com.br barra pós e matricule-se. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O melhor mix do... Do quê? Do quê? Do Brasil! Estamos chegando com o cafezinho. Ligou o autolocador e escolheu seu destino que nós reservamos o seu carro. Chocolates divinos. Chocolate de verdade. Delícia! É divino esse divino, né, gente? Outro cadastro carinho. Mas eu acho que faz sentido, né, Capu? Sim, muito, cara. Porque é muito divino. Capu, Eric Clapton. Olá, satisfação. Satisfação é minha, é a produção de Bárbara Sacomori. Gente, eu tô com um problema seríssimo aqui, que eu não tô aguentando o MC Livinho ensaiando pro tributo do Michael Jackson, porque eu tô completamente apaixonada. Então, infelizmente, eu não sou mais... O Livinho é um dos caras do funk... É o mais talentoso. O cara tem uma voz incrível, menos o funk, tá ligado? O que ele menos faz legal é o funk, na verdade. Tu viu ele dançando, Michael Jackson? Cara, ele dança muito, ele canta muito, ele fez umas participações nos pagodes, assim, tu diz, cara... Não, ele é muito bom. Tá perdendo dinheiro, parceiro. Esse não dá pra tu inventar de criticar, ele é muito bom. E além de ser um gostoso, né? Um duro de gostoso, o que que eu vou fazer? Mas ele meio para nos shows, assim, dá umas rateadas nos shows. Às vezes ele falta. Ah, não tem o uísque que eu quero, não vou tocar. Aí, tipo, não tem pessoas ali, entendeu? É, dá umas cagadas, assim. E olha, se fixar em álcool não dá, né? Se fosse... Ah, não tem a coxinha, a esfirra do sabor que eu quero, até. Ah, não, é esfirra. Pizza. É que eu acho que nunca ninguém ousou não colocar a esfirra que o cara pediu. Não, e eu vou te falar. Porque aí seria um crime, não sei. Eu tenho denúncias a fazer sobre pizza. Mas eu vou fazer daqui a pouco. Ei, segura aí a denúncia, porque o P.I.C.A. chegou. Ele é da galáxia. P.I.C.A. Mauro Borba. Boa tarde. Começou antes do meio-dia o programa, né? Ah, é. Aqui a gente quer trabalhar. Nós queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar. Aqui a eficiência, Mauro. Essa música, eu não conheço essa letra. Essa letra é nova, é atualizada. Essa é a versão que quer assinaturinha no CLT. Bárbara, tu quer uma empreendedora. 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 Então, o empreendedor tem que querer trabalhar. Muito difícil pra mim, né? Eu quero... Como é que era a música? Trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu não consigo nem pronunciar. É outra linguagem pra mim. O segredo do empreendedor de sucesso é trabalhar o menos possível. E ganhar o... É maximizar o valor do teu trabalho. A evolução da Bárbara. Tipo, tal qual um pokémon, assim, né? Diga, diga. Eu lembro da Bárbara, essa comora, que era só... Pra uma boiadeira empreendedora. Ah, eu sou boiadeira empreendedora. E até pelo menos no dia 6 eu sou boiadeira, porque eu já dou uma castela. Mas tu precisa comprar o primeiro boi. Ah, Mauro, ele vai... O fim do sonho. O sonho acabou. Um cavalo, uma vaquinha. Aqui, meu cachorro. Mas ela já teve chifre, não conta? Chifre com... E não foi só um! É isso aí. Bota aquele comentário. Não foi só um, Bárbara. Ai, que triste. Um ser humano sem chifre é um animal indefeso, né? É o que todo mundo fala. É o que todo mundo fala. Tantar uma árvore, né? Escrever um livro e tomar um chifre. Exatamente. E agora tu pode compor músicas. Claro. Eu não quero ser corna... Eu não quero ser corna... Olha aí, ó. Baita de música. Baita de música? Baita de música. Ai, que linda, Bárbara Sacomori. Cada vez ela entrega mais, né? Não entrega, não. Se você é corno, meu querido ouvinte, conta pra gente. 51991431874. Erlon, boa tarde. Boa tarde. Estatisticamente, tem corno nos ouvidos. Tem. Tem. Estatisticamente. Mas tem corno na mesa. É verdade. Tem gente sendo corna nesse momento. Nesse momento, está alguém nos ouvindo enquanto está sendo corno. Já fosse corno, Cassiano? Com certeza. Com muito orgulho. Já fosse corno, né? Uma vez... Eu vou te confessar... Ah, Erlon. Ah, Erlon. Não, peraí. Eu não tô falando. Erlon. Erlon. Uma vez, eu posso dizer que eu suspeito que sim. Por quê? Suspeito que sim. É tipo suspeita de dengue. É tipo suspeita de dengue. Não tomei remédio porque tava sob suspeito de corno. Eu entrei na porta quando não devia. Ah. E encontrei... Aí o erro foi teu. Aí o erro foi teu. Exatamente. Você não volta mais cedo pra casa jamais. Mas a explicação foi... Ele estava tirando uma espinha das minhas costas. Ah. Tem uma espinha e ele tava ali por cima. E por que pelado? Porque tava muito quente a sala. Ah, mas você já rouba também. É. Não, mas... Vai que espreme o pozinho na roupa. E tava fechada a sala. Tava muito quente. E por que que tava... O vidro tava meio embaçado? O embaçado não sei, mas o cheiro de latex foi que me pegou. Lavando louça, né, galera? Usa lua pra lavar louça, entendeu? Ah, lavando louça. Era cozinha mesmo. Era cozinha. E também, há cinco meses atrás, era aniversário de um. Não podia ter resquício de balão. Balão. Balão, é verdade. Aquele barulho aqui, ó. Exato. Era palminha. Palmas do parabéns. Por isso eu não me decretei corno. Não, era só suspeita mesmo. Tu não é, tu não é. Não é. É só suspeito. Eu já fui. Mas fui bem... Bem ido. Bem ido. Ah, não. Se tu vai fazer alguém de corno, faça bem feitinho. Eu não quero saber, entendeu? Certo. Eu fiquei sabendo dos outros, eu não gostaria. Ah, isso não é legal. Principalmente quando os outros te contam muito tempo depois, como foi teu caso. Agora vamos saber se somos evoluídos. Perdoamos traição? Nunca, Capu. Eric Clapton. Eu acho que depende muito, viu? Da foto, né? Da pessoa. Eu acho que o tempo corrige, né? Cura tudo, não é, Mauro Borba? O tempo cura. Quem disse que é um erro? Quem disse que amar demais é um erro? Não é. Eu, Bárbara, sou que é o Mauro. Eu sou uma pessoa que ama demais. Mas eu, por ter tomado uma guampa, isso fala muito mais sobre ela do que sobre mim. Claro. É verdade. Tá certo, Capu. Então ela que é a consciência pesada é a dele. Que ela tava procurando coisa melhor. Mas aí tem que ouvir as duas partes, né, Capu? A dele e a dela. E aí tem que ter um advogado. A dele que me engordou com ela e ela. E aí tem que ter um advogado. O mediador também. Baita filme, hein? O advogado. O advogado do corno. Os cornos também amam. Os cornos. Principalmente. Mas, gente, ontem à noite eu preciso falar que eu fui num evento bacana pra cidade de Porto Alegre. Legal. Que foi a reinauguração do Teatro Tulipiva. Pô, que lindo. Que é um teatro. Na verdade é o Teatro de Câmara, né? Teatro de Câmara agora se chama também Tulipiva. E é aquele que não dá pra fazer teatro só? Não, ele dá, sim. Ah, que ele tava no edital só de música? No edital não tinha esse teatro? Na parte da prefeitura parece que só tem pra música. Tem uma coisa assim, mas é 50% do edital é da prefeitura e 50% é da opinião que fez a reforma do teatro. Então estamos contando com a parte privada aqui. Então tem que ver essa questão aí. E o teatro foi aberto ontem, né? Reaberto agora, novinho, reformado, né? O show foi com os netos dele, né? O show foi com os netos do Tulipiva. Que cantaram, né? Aquelas velhos sucessos que todo mundo canta num churrasco, né? Pandeiro de Prata. Churrasco e Dom Chimbarão. Não, não é nessa linha. É na linha do samba. É na linha do samba. Não, é as músicas do Tulipiva, entendeu? E aí o Pandeiro de Prata, né? E outros clássicos da noite, Gente da Noite de Porto Alegre. E aí tinham várias pessoas lá, jornalistas, artistas, né? Reencontrei muita gente que não via há muito tempo. Que legal, mano. Foi um evento bem legal. O prefeito estava lá também, né? Descerraram a placa, aquela coisa, né? Então tem mais um teatro que volta, que estava há 10 anos fechado, né? E volta para um lugar que já era ali, né? E ele agora tem uma entrada mais bacana. Tem um hall de entrada muito legal. Tem o Fuiê. Não, ficou bonito, ficou bonito. Na CB? Vai dar nó. Na Cidade Baixa. Na CB, meu. Vai, meu. Vamos ver o teatro. Na Rua da República 500 e pouco. Descubra aí. Aí depois peguei um Uber para ir embora. Tá. Aí já saindo do evento, né? Bêbado, bêbado. É igual. Porque tu acha que eu tenho essa imagem? Essa é a minha imagem para ti? Eu gostaria de falar para o público o que é, Mauro. Mas eu sei que no fundo ele é profissional. Ai, saco. Peguei, chamei um Uber e a Lina, quando a gente estava passando pelo Bonfim, começou um cheiro de queimado no Uber. Ué! Já me aconteceram várias coisas em Uber, mas desse jeito foi a primeira. Aí o cara, pô, a temperatura subiu do carro, não sei o quê. Tá com cheiro de queimado, né, cara? Quente. Aí ele disse, e agora? Não, agora tu faz isso, tu encerra e eu vou seguir meu rumo. Não, não, não. Tu desceu onde? Desci ali no Bonfim, perto das rodas linhas. Vai no boco? Vamos, deixa nesses barzinhos aqui, então. Aí eu pensei, já que eu estou no Bonfim, né, cara? Vai no fraco. Tá, agora o carro entrou em... Erupção? Erupção? Não, ele nem deu pause na corrida, ele só foi e o Mauro está até agora esperando o cara pausar. Está em 3 mil reais a corrida do Mauro. Não, ele encerrou a corrida e eu fui a pé, fui embora a pé. Eu não acredito que tu foi embora a pé. Tu foi embora a pé? Que horas eram? 10 horas. O cara, quando anda armado, é isso aí. Não, ele... O cara que anda armado não perdeu a camada de frente. Não é por mais de duas quadras, verdade? Tu tá louco. Não, mas aí eu caminhei um pouco e pensei, vou chamar outro, né? Ah, tá. Aí chamei outro. Ah, tá. Ele deixa a gente achando que ele é uma palestra. Aperta até o próximo ponto. Não, pra tu não dizer que eu sou profissional. É. Teve revirar voltas nessa história. E hoje tem outro evento, né, que começa. O South Sand. Já começou. O de manhã eu começava. O Fernando Perdigão tá lá nos representando. Depois ele vai fazer um resumo pra gente. Ele tá bebendo e comendo só. Bebendo e comendo. Não, o Perdigão vai pra ver as palestras, né? O cara é antenado. Profissional. E, cara, é um evento que cresce a cada ano, né? O South Sand, cada ano que passa, ele tem mais gente participando. Mais de 20 mil pessoas devem passar pelo evento até sexta. Cara, eu tô muito honrado porque eu vou ancorar um papo lá de jovens empreendedores. Vai ser bem legal. Vai ser muito legal, tipo, pessoas até 23, 24, que são empreendedores e tal. E vai ter uma mesa redonda e eu vou fazer essa mão de medialho, um papo. Vai ser bem bacana. Prefeitura Faleca, obrigado pelo convite. Pô, que legal, cara. Vai ser bem legal. É todo esse pessoal que lida com startup, com empreendedorismo. Viu, Bárbara? Eu adoro aquele que ele acha que você é empreendedor. Eu só perco dinheiro. Eu só perco dinheiro, impressionante. Mas o empreendedor investe. Tu ades o dinheiro para os outros. Eu empreendo para os outros. Não, pega o dinheiro para os outros e dizem, toma aqui outros. E também inovação, né? Toda essa coisa de inovação, de, enfim, tecnologia, redes sociais, inteligência artificial, tudo tá ali sendo discutido até sexta-feira. É um SXSW daqui. Do sul. Na verdade, é um evento que é de Madri, né? Ele é ligado a esse mesmo evento que aconteceu em Madri. Inclusive, a pessoa que coordena o Summit de Madri está aí em Porto Alegre, né? Não lembro o nome dela agora, mas ela está aí, fez uma abertura hoje lá e está ligado a esse evento de Madri. E é lindo de ver, cara, porque é na beira do Guaíba, né, mano? Ah, coisa linda. Ah, velho, aquela ali. E vem gente do planeta Terra inteiro. Sim. Mas, assim, comentários que eu vi é que tá muito quente lá, né? O dia tá muito quente hoje. Hoje, quando eu saí do Uber para entrar aqui, já me derreteu. Não, hoje tá um dia muito democrático, porque tem um sol para cada um. Ah, é verdade. Tá muito legal, porque o Brasil tá muito democrático. Eu gostaria de aproveitar esse microfone, que é um canhão, a rádio, que ele joga para todos os lugares. E eu quero ingressos para ir nesse evento aí, hein? Estou pedindo, se você está ouvindo... É bem baratinho. Perdigão, arroba, mix.fm. É mesmo, né? É isso aí, cara. Perdigão, cara, ele tem os canais. Eu gosto de comer por trás. Eu entro por trás. Eu vou... O meu painel do carro dele, que nem a sol. Tu entra no evento e... Eu vou até o Dourado do Sul e vou nadando, Guaíba, até chegar aqui. E eu amo o nome. E o nome em inglês pega a gente demais, né? A gente ama. Cume do Sul? Não, né? Não, não. Call Summit, gente. Cume é um nome que, infelizmente, foi manchado. A música do Falcão manchou. Foi. A palavra cume da montanha ali. Qual era a música? Não lembra? Ah, quando chove no cume. A água do cume. A água do cume desce. Ah, quem fazia isso? Formigas do cume saem. Nunca viu essa música? A água do cume desce. É. Infelizmente, foi manchado. Meio dia e ônibus. Agora, vamos falar do dia 20 de março. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchurru, tchurru, tchum, tchurru. Não, essa música é só... 20 de março. Hoje é início do outono. E é mais verão que qualquer outro dia. Não mudou nada. Não parece. Não. Eu, assim, ó... Infelizmente, eu gostaria de solicitar as estações do ano que respeitem os seus limites de início e fim. Mas é que o meu São Pedro está numa bipolaridade de suportar. Eu acho que um pouco é o nosso plástico. O São Pedro está tentando, mas eu acho que a quantidade de plástico queima de floresta. Queimar, 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 queimar. Eu acho que não, galera. Hoje também é dia da agricultura, justamente, porque isso está vinculado às mudanças das estações, né? Pode ser. Como é que você está, agricultura, boiadeira? Eu estou, boiadeira também. Agro. Eu sou do agro, sou mulher da roça, sou mulher do campo, sou mulher boiadeira. Barbagro. Mas tu já tem uma caminhonete daquelas... Não tem dirigir ainda, mas eu já comecei pelo chapéu, Mauro. Uma Ford de 4x4. É, o chapéu é mais barato que a Ford de 4x4. Mas contratam um motora, pô. Porque eu sou empreendedora, né, Mauro? Aluga, aluga! Tem baratinho, uma dó de renda. Hoje é Dia Internacional da Felicidade. E aí, ó, Felicidade! É viver na tua companhia. Eu sou feliz. E hoje, em 57, nasceu um diretor, produtor e roteirista americano. Faz um quiz, faz um quiz. Então, o que eu estou fazendo? Ah, que coisa, que coisa. Em 57, nasceu um ator, diretor, produtor e roteirista americano. Peraí, ator, diretor, produtor e roteirista americano. Eu não lembro de nenhum. Cara, é um bom brilho. Ele fez vários filmes, muitos premiados. Tá. Ela não é louca? Ela não é motete? Is Not Crazy? Não, não lembro nome em português. Sexta-feira é muito louca. Não. Ih, gente, eu não sei. Outra dica. Eu ia dizer o Spielberg, mas o Spielberg não é ator, né? É parente de Bruce Lee, mas só de nome. Ah, Spike Lee. Spike Lee! Eu ia dizer o Brandon, mas ele já morreu. Eu estou participando porque eu não me lembro da própria produção que eu fiz, tá? Então vale, então conta. O canal do Rio Fazendo o Corvo, né? O filme que o Brandon Lee morreu, né? O Corvo. Vamos matar de novo, cara. Pois é. Aí diz que está uma bosta. É, cara. Ninguém. Eles estão tentando fazer o papel. Gente, quem é que quer fazer o Corvo? Ninguém, né? Eu não. A galera já, pelo trailer, começou a usar o jeito do filme, já. É difícil, cara. É difícil acertar o filme do Corvo, porque assim, ó, o filme do Corvo… Só o álbum não é difícil. Eu vou até parar. Acertar essa, só o álbum não é difícil. Eu vou até fazer uma pausa aqui, justamente falando isso. Porque o filme do povo é um… Do povo? O povo, professor. Não, o filme do Corvo, primeiro que ele tem toda uma estética de heavy metal, de bandas de rock, metal, que não existe mais. Ele é um Corvo? Ele é um homem que se chama de Corvo? É o cara que morreu e volta pra se vingar. É o seguinte, ele tinha uma banda e alguma coisa aconteceu que mataram a mina dele, e depois mataram ele, e ele faz um acordo com um Corvo, que representa ali a vingança e a morte, enfim. E aí ele volta dos mortos pra matar os meninos. Mas ele volta com um bico, alguma coisa? Não, não, não. Ele é bonito? Ele volta… Então, por isso que a estética tá muito vinculada ao metal, ao heavy metal. Meio gloom. Rock metal. Ele é cabeludo, ele usa roupa preta, ele tem aquelas pinturas meio vibe gótico. Gótico, é. E esta linguagem, você transportar para o presente de agora é difícil, não é fácil? Vocês conseguiram transportar o Emo? Eu fui no festival Emo? Mas o Emo ainda, tu tá falando de um negócio de 15 e 20 anos depois. Eric Clapton, o Emo tá usando branco. Exatamente. Então não tem problema. Agora, isso foi bem antes do Emo, né? É, foi muito antes. Então, dentro da história, você conseguir colocar essa estética não é tão fácil. E é louco pensar que toda a história do Corvo é baseada na história real do autor, né? O motorista de táxi ou de não sei o que, matou a noiva dele e ele ficou muito mal. E ele criou um personagem como se ele pudesse, no personagem, vingar a morte. Então ele criou um personagem para poder vingar a morte de alguma pessoa que morreu. Tá louco. E aí o cara... Ah, e ele... Se não me engano, é como você... Cada um vai indo. Em 58, nascia um ator brasileiro. Tá. Ele foi a primeira pessoa a trocar o telefone fixo por um móvel. Por um móvel? Nem existia na época, mas ele já carregava consigo. Mas ele foi a propaganda ou não? Ele não pronunciava exatamente como é. É. Bem assim. Mas ele... Dá uma outra... Edson Celulare. Edson Celulare. 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 Em 70, nascia um ex-jogador de vôlei brasileiro. Tand. Tand! Em 76... Eu acho um último ídito chutando Tand. Não sei. É o único que eu conheço. Tá bom, tá. Em 76, nascia um cantor e compositor americano, cujo primeiro nome lembra muito um alimento natalino. Panetone. Uva passa. Não. Repete, repete. Uva passa, não. Um cantor e compositor americano, cujo primeiro nome lembra muito um alimento natalino. Alimento natalino? Não. Briga de família. Roberto Carlos. Chester Bennington. Ah! Nascia Chester Bennington. Nossa, Chester? Roberto Carlos vai do Natal, né? Ah, né? Em 81, nascia um ator brasileiro. Ah, que bom. Tem poucos. Ah, é só isso? Ah, é bom que tem poucos. Edu Mendes. Tá, mas loiro, moreno. Ah, ele é moreno. Dica. Outra dica. Moreno alto, bonito, sensual. Ah, o sobrenome tem a ver com... Lázaro Ramos. Não, o sobrenome tem a ver com um astro rei que ilumina... Sol. Tem a ver com sol? Tem a ver. Ah, eu sei. Solar? Ele fez o melhor... Edson Solari. Não. Ele fez o melhor gay da televisão brasileira. Mateus Solano. Mateus Solano. Boa, Bárbara. Realmente, o Klo foi o melhor. O melhor. Não era o Klo o nome dele. Klo não. Klo era o... Kro. Não, esse aí era o Kodomo. Como é que eu não entendi o personagem dele? Ah, me esqueci já. Félix. Félix, meu Deus. Ele também era outro bom, mas o Klo era bom. Em 2020 morria Kenny Rogers, cantor americano. Eu não sabia, estava importante. Estava escrito importante. Sim. Era um dos maiores nomes da música, cantor. Estava escrito. Cara, agora, dos acontecimentos, tem um aqui que fica até meio complicado de eu... Atenção. Ser eu a pessoa a ler. Por quê? Não sei qual é. Porque eu ler essa aqui é meio complicado. Mas eu vou lá. Acredita. Ah, sim. Em 91... Ai, muito triste. Ah, não. Vai ser engraçado mesmo. Acredita. Vai ser engraçado. Se liga, em 91, o filho do Eric Clapton morreu após cair da janela do apartamento. Não. A gente não sabia dessa. Tears in Heaven. Sim. E ele fez a música Tears in Heaven para ele. Eu não sabia disso. Imagina o trauma que eu moro. Conor, na época, com apenas 4 anos, morreu após despencar da janela de um apartamento no 53º andar de um edifício em Nova York. Mais tarde, Clapton escreveria a canção Tears in Heaven em homenagem ao seu filho. E Eric Clapton. Eu não imagino como é que fica... Eu não imagino como é que fica a vida de uma pessoa após cair. Não, e eu olhei ali e falei... Bah, o Matheus subiu Clapton. Vai ser engraçado. Começou nesse e eu fui murchando, assim. Mas eu nem fazia ideia dessa informação aí. Em 2001, Sepultura lançou... Não, vai, vai. Não, vai, vai. Não, não. Vai, eu vou pegar o... Eu sou boiadeira. Desculpa, desculpa. Vai que é tua, tá? Em 2001, lançava o álbum Nation de Sepultura. E em 72, lançava Back Off, Boogaloo de Ringo Starr. E nos anos 80, nesta data, Dark Side of the Moon completava 303 semanas. Não é possível. Entre os mais vendidos. Como que é 303? 303 semanas. Quantos anos é isso? Quantos anos é 303 semanas? Achei que era 300 anos. Chupa, mundo! Nessa época eram 300 anos. Olha só, 365 dias são um ano, tá? Correto. 300 semanas. Vai entendendo o tamanho do Pink Floyd? É tipo seis vezes. Tem sete anos, eu acho. Pelo amor de Deus, não pode ser. Cara, eu concordo que Beatles é a maior banda da história da humanidade, tá ligado? Mas Pink Floyd tá no top 5. Ah, porque não tinha Harry Styles na época. Respeita. Chupa B.O.C., chupa Bruno Mars, chupa T.D. Ai, o Bruno Mars tá... E tu falou ali no Sepultura, o Sepultura passou em Porto Alegre essa semana. É mesmo? No Orangueviana. No Orangueviana. Pô, é o Sepultura pra ver sentado? Ah, eu adoro ver sentado. Cara, eu gravei o rolê com o Capu agora sobre o show e fiz a mesma coisa. É? Falei, cara, como é que... Não é o Sepultura que tá fazendo uma turma de despedida, né? Não, mas é engraçado. Mas a roda punk vai ser linhas punks. Vão ser linhas punks, assim. Vai estar roda. A Bárbara já fez um feat com Sepultura, né, Bárbara? Caindo dentro. Ah, sim. Eu queria... Primeira música foi minha. Foi assim, ah... Ai! Ai, caiu. Ai, ai. Eu fui no show da Reação em Cadeia e era no teatro do Bourbon Country e não tiraram as cadeiras também. Aí começou bem o que o Eric falou, as roda punk nas laterais, assim. A galera vindo de lado, as roda punk indo e voltando, assim, por cadeira. Tudo abraçadinho, assim. Roda punk na fileira é cinco, depois na fileira é oito. Ah, mas o Reação em Cadeia não é uma banda punk, né? Agora não é. Mete uma guitarra distorcida ali, a galera vai querendo... Já faz a roda punk, né? Claro, claro. Eu acho que... Depois de ele não tá, agora é no pagode o cara faz a roda punk. Que desgraça, irmã. Me odeio, irmão. Toma a guitarra é uma distorcida, parceiro. É motivo para dar pra... Banda favorita de Daniel Alves e Robinho, agora. Rapaz, Daniel Alves. Hoje tem o julgamento. Do Robinho, né? E o Daniel Alves foi liberado, né? Não, ele tá em liberdade condicional, né? Sim. Ele tem que depositar um milhão de... Sim, sabe quem é que vai depositar? Ele pediu pro pai do Neymar, né? Você é um pai pra mim. Neymar, pai, você é um pai pra mim. É bom ser parça, né? Me deposita um milhão. Mas assim, o Neymar já tinha feito um repasse pra ele. Já tinha feito um pix. De uns 800 mil, né? Sei lá quanto. E agora ele precisa de mais um milhão. Lembrando que o Neymar tá naquela lista de atletas bilionários. Então pra ele é o troco do café. Sim. Obrigado. Mauro, se eu te ligo da prisão, fala assim, Mauro. Maldinho. Me vê um milhão. Tem que não vai te atender, né? Um milhão. Eu só vou dizer, não tenho. Não tenho. Um. Já tá como não atender. Pra que que vocês ligam? 1.500, 1.500. Eu já paguei fiança pra um... Mentira. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Já paguei. Mas foi baratinho, não foi esse valor aí. Foi o quê? Eu não teria, né? A gente conhece a pessoa? 500 pila, 500 pila. Claro que conhece. É uma figura pública. Desliga o microfone, desliga o microfone. Por isso mesmo que eu não falo. Vamos desligar o microfone. Tapa a boca pra não ter leitura labial. Diz pra gente. Tá desligado aqui. Vai, não vai falar, não vai falar. Me deu até close lá. Ah, não. Tapa a boca. Tapa a boca. No próximo bloco, vamos tentar adivinhar. Então, se você teve a fiança paga por Mauro Borba, no próximo bloco. Expose. Expose. Não, não vamos expor ninguém. A gente vai guardar esse segredo. Pra quem que vocês ligam se vocês forem presos? Qual o valor da fiança? Mamãe. Não, não sei. 500 mil, 500 mil. Pode ser alguém que vai conseguir o valor. Alguém que tem o dinheiro. Alguém que essa tua ligação não vai ser jogada fora. Ah, minha irmã Camila. Ah, não. Tem que ser família daí, né? Minha irmã Camila. Eu não ligo pra minha família pra dizer que eu fui preso. Eu não ligo pra minha mãe pra lá que eu fui preso, tá louco? Porque ela vende três lustres e paga tua fiança. Aquele lá que tá sobrando. O coração de Natal ali, vendeu? E os crimes que eu cometeria, nenhum seria uma fiança menor de 500 mil. É pirataria de muro. Porque amar demais é criminoso. Amar demais é criminoso. E ir na fiança. Porra, não tem como fazer, cara. O Capu tá romântico, né? Ah, não tem como. Ele sempre faz isso. Eu tenho como financiar essa fiança. Passa no New Bank. O Capu é delas. O que não parcelou? Posso usar o FGT? Vai ter uma plaquinha americana na porta ali, assim. O Capu já gastou com o ovo. Vamos fazer igual o Faustão, né? Especialmente para o Diogo Rieger assistindo a gente. Notícia do Mauro, bora lá, por favor. O Faustão poderia pagar. O Faustão pode? Eu vou ligar pro Faustão. Eu já paguei. Se não, se não atender, eu ligo pra Selena. Em delação premiada, o Rony Lessa entregou o nome de quem o contratou para matar Marielle Franco. Essa família é muito unida. Essa informação é quente. Essa é quente. A gente ainda não sabe. Mas é mais quente do que saber quem foi a figura pública que o Mauro pagou a fiança. Entre as duas informações. Acho que interessa mais pro Brasil, assim. Então, voltando aqui ao assunto. Ele entregou pro ministro Alexandre de Moraes os mandantes e as circunstâncias do assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes em 2018. De acordo com pessoas próximas da investigação, Lessa não queria colaborar. Mas mudou de ideia depois que o Elcio de Queiroz o entregou como o executor dos assassinatos. Ah, o entrega depois desmantela tudo. E aí, claro, o cara disse, já que tu me entregou, né? Agora tu vai com o teu. Já que eu vou cá e vou me jogar. É um clássico de assinar a fichinha das escolas. É um clássico. É o famoso, viu, que vai cair e te joga, né? Cara, o Alexandre de Moraes, então, já tem essa informação. Ele não conta pra gente, cara. Ai, entregou o Mauro com essa citada filha. O que será que foi? O Mauro e o Alexandre de Moraes sempre com segredinhos. Não, mas isso aqui é um caso nacional, né? O meu caso é um caso muito específico. A gente só vai ficar sabendo quando der as prisões, blá blá blá. Não vamos soltar agora. Quando der o toque, toque, toque. Seis da manhã, quem é? Isso aí, o país inteiro tá com muito de olho nessa informação. Então, tipo, você vai ter que fazer todo um processo. Tudo quando tiver 100% de certeza certinho. Ah, o que tem gente saindo agora da fronteira, passando fronteira agora? Nossa, tá botando o chapéuzinho do Mickey aí, ó. Mas é difícil, viu? Porque a galera já tá com os passaportes, né? A gente não sabe quem é. Quem tá mais em vista. Se for alguém que já tá sendo investigado. E mandante, mandante pode ser diferente de contratante. Daqui a pouco tem, ó. Fala aí, cara. Follow the money, né? Tem que seguir o dinheiro. O Mauro, por exemplo, ele não contrata. Ele manda contratar. É claro que sim, cara. O Mauro é o mandante e o contratante é o perdigão. Isso. Exatamente. Mas eu não atuo nessa área aí. Não, não. Não atua. Não atua. Ainda. É verdade. Duas perguntas aí que eu vou fazer para os nossos queridos relaxados. A primeira, você gostaria de ovos de Páscoa de Vini? Nossa! Eu acredito que sim. Então segue ali, arroba mixfmpoa. Tem promoção rolando. E parece, gente, que nós vamos ganhar também de Vini de Páscoa aí. Não, não, não. Não faz assim, cara. Nossa. Eu quero mesclado, eu quero mesclado. Mesclado, tá anotada a dica aí. E tem outra pergunta para o relaxado. Quer ficar preparado rapidamente para atuar na indústria? Então, você precisa conhecer os cursos técnicos do Senai. Você vai contar com uma infraestrutura tecnológica, uma metodologia de ensino que é referência na América Latina e vai transformar a sua vida pessoal e profissional. Você vai ser protagonista da sua carreira. É só acessar senairs.org.br e conferir os cursos disponíveis na sua região. Quem faz curso técnico faz Senai. Erlon, relaxados, por favor. Primeiro, eu vou alojar o Senai. O Senai é que movimenta a economia de Cacias do Sul. Todos jovens cortam o cabelo para fazer Senai. É maravilhoso. Vamos lá. A Lorraine fala o seguinte. Repete o nome dela, eu adoro quando você fala. Lorraine. Eba, chegou meu cafezinho melhor do Brasil. Linda. Amo essa rádio mix, uma ótima quarta para vocês, meus divos e divas. Maravilhosa. Manda um beijo para mim, Lorraine, meus lindos. Estou fascinando aqui em casa. Beijo, Lorraine. Um beijo para todo mundo que está fascinando a sua casa. Lorraine. Lorraine também, que mandou mensagem e está ouvindo o programa. Repete o nome. Tatiane Lima. Tatiane. Uma galera que está aqui mandando mensagem durante o programa. Estou ouvindo, estou ouvindo. É bastante coisa querida. Bastante gente mandando mensagem para o... Rubens também, o Diogo. Cabo, não é impressionante, mas essa mulher acabou. Russo Vox falou o seguinte. Como se dizia no cafezinho das antigas, ninguém morre mocho. Ninguém morre mocho. Essa é uma frase tradicional do cancioneiro gaúcho. Eu falava isso. O que significa mocho? Mocho é a vaca que não tem guampa. Ah, ninguém morre leso. Ninguém morre sem guampa. Sem uma gostinha, é. Define caráter, né gente? Define. Vamos ver o que mais. Claudio Alina falou o seguinte. Calma gente, segundo Cleo, com amanhã chove e refresca bastante. Eu quero ver se acontece. E a gente vai chover para o caramba. É mesmo? Então eu não quero ver não. Eu quero uma chuva de leve, temperatura baixa. Eu quero sair de moletomzinho. Chuvinha para fazer amor. Celo aberto. O meu moletom, ele está louco para dar uma banda. Pá! Aquela manga. É uma manga do moletom que faz meses que não vê um tatu. E outra, cheia de rango. Aquela boquinha rachada. Ai, que delícia. Ficar andando com aquele batonzinho de manteiga de caramba. Que não funciona nada. Nada. E conversar com um ffff no meio. Ah, que delícia. Como é bom ser gaúcho. Vamos lá. O Felipe falou o seguinte. Essa aqui eu já não sei. Essa aqui é uma denúncia. O quê? A Bárbara não tem caminhonete. Tem caminhão. Ele falou. Eu tenho. Não, ela tem caminhão. Não, não. A Bárbara não tem caminhonete. Não, mas está dentro do, né? Está dentro do boedeiro. É um veículo. Está dentro do espectro. Mas pega uma das BEMs do teu pai. Que ele vem te buscar às vezes aqui. Olha o teu carro mesmo. Aquela BMW maravilhosa que o teu pai tem. Pega aqui e vai. Papai, troca a BEM. Já se foi aquele. Já se foi. Já se foi. Já foi para a banha esse. Já foi? Já foi para a banha. O agro precisa do caminhão. É verdade. A gente foi para o Anderson e o Luciano também. Que nos entregaram aquelas caixinhas verdes que vieram aqui. Lindos. Coisa. Chegaram lá filhos da vida que iam receber um abraço no programa. Então beijo para eles. Coisa linda. Vamos ver o que mais. O Tear as outras informações. O Klo era o Marcelo Serrato. Isso aí. Teve até filme do Klo depois. Acho que teve sequência. Teve dois filmes. Aí já não precisava mais também. Daí não precisava também. Eu precisava fazer o filme também. Também acho. Vamos lá. Tu viu aquele filme que vai ser um... Eu fui assistindo na 2 e apareceu trailers, né? Tá. E assim, ó. E os trailers estão cada vez mais grandes. Porque além dos trailers, agora uma maneira dos cinemas, dos cinemas maiores, né? Uma maneira dos cinemas monetizarem também é as propagandas. Sim. Então agora você vê as propagandas, você vê os trailers, você vê os alunos. E o filme não começou nunca. Cara, foi uma meia hora até começar. Eles botam ali três horas e meia de filme, mas a uma hora que tem é duas horas e meia de filme. É vídeo que tu assiste ali. Sabe o que mais me irrita? Aqueles influencers genéricos fazendo quiz. Nossa! E agora tem vários. Coisa chata. Tem cena de podcast, conversando com o dublador. Putz! Cara, é várias coisas. E isso é com a luz meio ligada. Isso, isso mesmo. Aí depois a luz desliga e começam os trailers. Aí é mais quinzinho ali. Aham. Mas enfim, apareceu um trailer de um filme nacional. Tá. Que é Evidências de Amor. Ah, é da Sandy. Mentira! Da Sandy com o Fábio Porchat. Não! É, toda vez, o personagem de Porchat, toda vez que ele escuta a música Evidências, ele volta no tempo pra algum período em que ele tinha ouvido a música Evidências também. E aí toda vez que acontece... Mas aí que tá. Eu acho que a história até pode ser boa, mas eles estão tentando monetizar o meme. É, Evidências. Eles estão monetizando o meme. É que assim, esse meme, ele já tá saturado, né? Anos. Vamos lá. Você tá saturado. Agora eles vão enterrar o meme. Tá saturado ao fundo. Vocês estão chamando Evidências de meme? Não, a música Memetizou. Não tem ninguém pra prender esses dois aqui. É verdade. Eu não tenho nada pior que eu tava no lugar e botar Evidências. O fato de chamar Evidências de um hino, o fato de todo mundo comentar, ah, quando eu ouvir Evidências, eu vou fazer stories. Isso memetizou. Não é um deboche. É um meme da galera. Todo mundo fala bem de Evidências, com razão. É o hino do Brasil. É, mas popularizou o meme. Isso, mas agora vai ter escassez. Vai ser o meme. E aí nós vamos ver. Vai saturar. Vai ser que nem o... Carioca, berrando. Vai ser, sabe o que vai ser? Vai ser o mendigo de Valdo da música. Puta merda. Ninguém aguentava mais. O Porchat que vem aí, né? Vai fazer show. Vai, eu não posso falar mal, porque eu acho que eu vou. No Araújo Vianá. Vai ter. Ah, eu quero ir. Não pode? Ei, Clepton. Calma. Mas tu quer falar mal, fala. Não, eu falo por Porchat. Eu tenho motivo de falar mal do Porchat. Ele soltou um spoiler aí. Eu tenho motivo de falar mal de todo mundo. Não. Não, não, não. Diz um que tu não falo mal. Do humor carioca, eu tenho bastante coisa pra falar mal. O Multishow, ele transforma aquelas séries Tomás Ladacá. Tomás Ladacá. Tomás Ladascás. Como se aquilo fosse todo o Brasil se interessasse. Ninguém vê, ok. Ninguém se interessa por aquilo lá. Pessoal, só vê um pouquinho antes de começar o Big Brother. Quando troca a biguada da Globo pro Multishow, briga um pedacinho assim. O Porto dos Fundos revolucionou a comédia no Brasil. Parabéns. Mas agora virou uma indústria que tem que continuar existindo. Ele não quer mais fazer. Mas é um humor que... Carioca gritando. O Multishow e essa galera meio que se cristalizou como humor, sendo pessoas cariocas gritando o humor do Multishow. E pobres. Não, não tá. Mas aquele programa que ele leva as pessoas pra contar coisas engraçadas é legal. Que história é essa, Porchat? Que história é essa, Porchat? É bom, eu gosto muito dele. É isso. Eu defendo sempre, né? Porque ele me segue, né? Ai, meu jenta! A hélice do Eric aqui, ó. É tudo por interesse. Tudo por interesse. É que eu sou boiadeira. Quero ver, quero ver. A hélice do Eric aqui, ó. Bárbara Sacomore. Uma informação, aliás, duas, tá? Informação. Primeiro que vai chover, mas tem possibilidade forte de temporal. E quando tem temporal, o que que acontece? Chuva, internet foi. Falta luz. Falta luz. Então, preparem-se, né? Um beijo pra vocês que acabaram com a minha pauta aqui, das rapidinhas. Vocês tudo, tudo, um foi tu, um foi tu, um foi tu. E a segunda informação é que vem aí dois shows legais, que serão promoção aqui da Rádio Mix. Opa! Tô falando de Emicida. Nossa! Ai, é bem no dia da boiadeira aqui, ó. E... É o amarelo? Eu acho que é a finaleira, né? Da turnê. Ah, que legal. Eu queria ver em algum momento que a gente tinha falado. O Emicida e o Lagun, que é outra banda que tá estourada. Que vem aí promoções da Rádio. Promoções da Mix. E vai pingar o ingresso, então? O Jão também é nosso, rapaz. Da turnê é tudo nosso, nada deles. O Jão. Ah, eu queria o Jão também. Rádio Mix. O Jão é sábado agora, né? Ah, é? Ah, eu tenho casamento. Ai, gente, aliás, avisando aqui que esse sábado eu vou ser heterossexual, bronzeada e maquiada. Maravilhosa! Olá, homens! Vocês gostam quando isso acontece? Tu resumiu uma boiadeira. Uma boiadeira, uma boiadeira. Que é o que você é agora. E, Mauro, e o goleiro Alisson, que agora falou que quer voltar pro Inter? Ah, Alisson! Falou, falou. Não, Barbá, não. Segura. Depois nós vamos repetir tudo, Barbá. Depois que ele ganhou bastante dinheiro, né? E agora ele quer voltar pra casa, né? Onde o coração dele chama, né? Primeiro tu ganha dinheiro, depois tu volta pra casa. Exatamente. O intervalo é rapidinho. 519-9143-1874. Queremos a sua mensagem. Manda um áudio pra gente. Não seja preguiçoso, seu relaxado. A gente já volta. Fique na Mix. O cafezinho faz uma pequena pausa e já já tá de volta com muito mais. Cansado do efeito sanfona e quer emagrecer com sucesso? Agende uma avaliação hoje mesmo com a nutricionista Cintis Kef. Reeducação alimentar, ganho de massa magra e melhora da saúde são alguns dos benefícios que o tratamento personalizado da Cintis Kef Nutricionista vai te proporcionar. Atende também gestantes, mulheres maduras e terceira idade. Nos chame pelo 519-289-2766. Verão 2024. Vem que ainda dá tempo. Nutricionista clínica doutora Cintis Kef. Mix e as informações do trânsito. Boletim de trânsito. Oferecimento Marquês Gastronomia. Canoas. A sua experiência completa em gastronomia. Bom, galera, é o seguinte, em razão do South Summit, o movimento tá mais acentuado na Mauá. Então você que chega pela Castelo Branco já vai com um pouquinho de cuidado. Mas tem a terceira faixa, ou seja, aquela que é exclusiva para os ônibus, hoje tá liberada pra o fluxo de veículos. Então o motorista pode também utilizar aí até pra dar uma diminuída no impacto do trânsito devido a esse evento na localidade. O seu melhor endereço na serra são os hotéis da Rede Lagueto. Venha viver experiências memoráveis em Gramado, Canela e Bento Gonçalves. Reserve já sua hospedagem em lagueto.com.br. Mix e as informações do trânsito. Mix. Sonhos, lama e rock'n'roll. É um musical inédito que você vai ver em setembro, na cidade do rock. Com criação de Roberto Medina, concepção da dupla Charles Miller e Cláudio Botelho e trilha sonora de Zé Ricardo, o espetáculo vai fazer uma emocionante viagem para onde tudo começou. Saiba mais em rockinrio.com. Mix Mix Precisando de um carro para viajar com a família ou trabalho? A Ligou tem planos especiais para locações esporádicas. Solicite um orçamento agora mesmo no 5199-691-3409 ou siga arroba Ligou Locadora. Escolha seu destino, que nós reservamos o carro. Mix Mix No shopping um café Quero Quero sabor maranguelo Se é festa, surpresa, beleza Se é casamento, momento Quero Escolha a hora do dia E viva seu momento De sabor maranguelo Confeitaria Maranguelo Viva mais momentos irresistíveis Fone 3233-3788 Mix Mix Cafezinho Um oferecimento de Ligou Autolocadora Escolhe seu destino, que nós reservamos seu carro E divine, é chocolate de verdade Mix Mix Vem pra RACOM Vem, vem Vem pra RACOM Vem pra RACOM Sonho, planejo, pesco Quando veio o JACON Uma sala que sonhou lá Uma moto que os correm pra cá e tá lá Um carro pra dar um rolê Uma casa pra viver Você pode conquistar Vem pra RACOM Vem, vem Vem pra RACOM Vem, vem Vem pra RACOM Vem, vem Sonho, planejo, pesco Conquiste o seu carro A sua casa E muito mais Acesse agora RACOM.com.br Mix Mix Marquês Gastronomia Canoas Experiência gastronômica Completa em Canoas Todas as noites Rodízio Premium de pizzas Bifê de pratos quentes e sushis E refrigerante liberado De segunda a sexta No horário do almoço Completo o bifê executivo Marquês Gastronomia Canoas Rua Doutor Barcelos 1202 Centro de Canoas Marquês Gastronomia Canoas Estamos te esperando Mix Mix O ano começou com tudo E com ele as condições incríveis Da Pós Unilassale São diversas especializações E MPAs Nas modalidades presencial e EAD Com desconto de até 50% Em todo curso Sim, é isso mesmo Até 50% de desconto Em todo curso Pra você dar um salto Na sua carreira Acesse agora mesmo Pós.unilassale.edu.br E garanta sua vaga Pós Unilassale Pra quem quer mais do futuro Mix Qual o seu maior desejo de Páscoa? Estar com a família? Ganhar o maior ovo de chocolate? O desejo de Páscoa da Divine Chocolates É levar a alegria E o sabor do verdadeiro chocolate Para todos Sem exceção Acompanhe nossas redes sociais Arroba Divine Chocolates Finos E saiba como você pode nos ajudar A realizar os nossos desejos Divine é chocolate de verdade Mix Mix Não mosqueia Não te presqueia Não deixa água parada Pro mosquito não se criar Não te mixa Não rateia Tá com sintomas Vai logo no posto de cuidar Não deixe água parada Verifique garrafas vazias de pneus Tampem caixas d'água e latas de lixo Revise calhas e retire pratos de plantas Gaúchos contra a dengue A saúde nos une Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul Mix Mix O governo federal está fazendo um baita investimento no Rio Grande do Sul com as obras do Novo Parque É mais mobilidade com a duplicação da BR-290 entre Eldorado do Sul e Pantano Grande E da BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas Além das melhorias na BR-116 entre Porto Alegre e Novo Hamburgo E do prolongamento da rodovia do Parque BR-448 até Portão É o governo federal É o novo parque Um baita investimento no Rio Grande do Sul Saiba mais em gov.br barra novo parque Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Ele Melhor Mix e Ele Bracile Estamos de volta com o cafezinho Meio dia e 39 Já queimamos todas as rapidinhas Ou sobrou alguma barba na nossa comoda? Vamos cantar agora, acabou a pauta O Daniel Alves a gente já queimou Queimou Ele está queimado Achei uma Relatório elege a Finlândia de novo como o melhor país para se viver E o Brasil? 44 Estamos quase Mas são bastante países Mas deu uma melhoradinha o Brasil, né? Porque estava mais para baixo Dá uma maior 44 e quantos países no planeta Terra? Exato, um milhão Gostaram? Só de Guiana, tem umas duas Guiana É verdade Polícia Civil apreende lança-foguete Em operação que investiga a facção criminosa atuando no Vale do Taquari Tinha um lança-foguete no Vale do Taquari É só isso que a gente tinha aqui E é bom, hein? Lança-foguete Vai longe? Vai longe? E eu não sei o que tem no Vale do Taquari Para eles terem que... Para derrubar um helicóptero Não é caçar java-porco É, não é O que eles vão fazer? Ou vários de uma vez só É Mas, cara, tem alguns vídeos que o pessoal da Polícia de São Paulo e do Rio fazem com drones Que eles mostram, tipo, eles conseguem entrar em lugares que eles não conseguiriam Normalmente, né? E eles entram em alguns depósitos, assim, com drones Cheio de coisa? Cara, é umas armas, tipo assim, que o exército baba Eu acho que se estourar uma guerra, a gente é capaz de se virar por causa do PCC O PCC vai nos salvar e o Comando Vermelho O resto... Eles têm um helicóptero com uma balinha só Meu, eu tinha um argumento de filme, que era isso Que era... Só que daí não era de guerra É, uma premissa de filme? É, uma premissa de filme Que acontece uma invasão alienígena Só que os alienígenas caem num morro carioca Puta, eles não estavam esperando E tomam ruim da porra E tem que tomar ruim da galera do movimento Eles não estavam esperando aquilo O pipoca ia ser grande Baita premissa, né? Soltaram um fogueteiro ali, pum Falei aqui agora Ah, você foi Mas tá gravado Nós podemos provar que é a sua ideia Mas o Spielberg hoje tá ocupado não Ah, é Spielberg E a chuva a gente já falou E o goleiro Alisson a gente falou também Então acabou a minha pauta Mas só o Warrison quer voltar pro Inter, né? Hã? O Warrison quer voltar pro Inter Ele quer voltar pra se aposentar? Será? Quantos ele tem? O que nem o Neymar O Neymar prometeu que vai voltar pro Cruzeiro Pro Santos antes de se aposentar Quantos anos o goleiro tem esse aí? Alexa, quantos anos o Alisson tem? Ele tá no ápice? Ah, então não quer voltar agora, né? E o Filipão não é mais técnico do Atlético Mineiro Foi demitido Não sei se ele foi demitido ou se ele pediu demissão Mas ele não é mais o técnico Esses técnicos são CLT ou PJ, Mauro? Será que ele vai levar uma rescisão? Vai levar uma... Será que o meizinho rola? Não, é o meizinho, acho Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Eu acho que ele consegue sozinho Ele vai conseguir se virar Mas é um contrato Certamente é um contrato de várias páginas, né? Inclusive a gente tá morando Bem temporáriozinho Felipão, né? Cano é do Felipão, né? Ah, é? Felipão que vai muito pra Cacias E ele vai a pé até Caravajo Igreja de Caravajo Que bonito É, antes das copas Antes do jogo importante Ele vai a pé de Cacias pra Caravajo Pra dar uma... Quem que é o... Desculpa a ignorância Mas quem que é o técnico da seleção brasileira hoje em dia? Tempo Dorival Júnior Dorival Júnior Que é da onde? Ele é brasileiro? Não É brasileiríssimo Olha o nome, cara Mas não ia trazer um cara de fora? Dorival Júnior da Silva De onde que ele é? Não, mas pode ser português De Portugal Eu também Dorival Mas é porque eu tinha... Tava falando que ia ter alguém de fora Foi cogitado um técnico de fora Mas acabou sendo o Dorival Ah, o Dori O Dori O Dori Especialmente para Lorraine Notícia com Capu Vem em mim Bah, ô cara Eu tô com umas coisas boas aqui Dá as manchetes aí Vai uma Uma Homem é preso após amputar as pernas Para receber o seguro Sabe aquelas loucuras de gente Que faz coisa para ganhar o seguro? Esse foi longe demais Bebês de cola Pagarão preço de adulto Nos Jogos Olímpicos Impressionante Vai, vai, vai Vai, vai O homem de 24 anos foi preso por fraude de seguro Ao pedir o equivalente a 6,5 milhões de indenização Após ter perdido as duas pernas Meu, o cara Não, sim, sim, sim Amado Ele teve os membros amputados ao sofrer um congelamento de quarto grau Provocado por ele mesmo Que causou necrose, óssea e sepse Tu não pode estar tão desesperado por dinheiro assim Ele disse que se feriu enquanto andava de scooter à noite Mas as empresas contestaram Aí tem coisa errada Eita A investigação aponta que Scheng ficou ferido quando um cúmplice o amarrou E deixou sentado com as pernas imersas em um balde com gelo seco Resumindo, o homem amputou as duas para 24 anos Pedindo 6,5 milhões de reais e vai ser preso agora Quem foi preso? Quis passar a perna no sistema Essa eu tô segurando desde o Porto Alegre Arrasou o bom da Bárbara pra dizer que ela pesa as pernas Eu, na tocada E eu fui lá e comentei Eu fui lá no Metrópolis e comentei Quis passar a perna Mas gente, tem muita gente que faz isso, não tem? É por isso que na Europa, por exemplo Na Europa eles têm... A minha irmã mora na Europa Ela tem um carro assim Que tem câmera que filma pra dentro e pra fora no carro Porque muita gente se joga na frente do carro E simula o atropelamento pra poder ganhar a indenização É falta de problema, né? E cara, eles se jogam assim, tipo... Tá ligado? Tipo, uns pulinhos assim Ah, me atropelou, oh meu Deus E aí tu tem que... Prova que não atropelou E tem gente que desova o carro, né? Tipo assim, levar meu carro, não sei o que, pra pegar um segurinho Mas de vez em quando pipoca aí uma... No Brasil também rola bastante isso Não, isso rola bastante aqui De vez em quando pipoca nos jornais É uma reportagem da galera seguindo pessoas indo lá no INSS Aí desce do carro Normal, pega as moletas, começa a bancar Volta, começa a andar normal Aí passa o bus, aí sai correndo pra pegar o bus É Coisa boa Eu tinha uma amiga, uma conhecida em Carazinho Que ela tinha as técnicas pra simular a depressão Quando ela ia lá É mesmo? Fiquei mais tempo do INSS Ai, que bom! Juro, conseguia, cara Que legal! Ela era uma boa atriz também Ela podia lançar um curso? Não tinha Instagram na época Pra ver as fotos dela na praia feliz Se essa galera pegasse energia Que eles tenham inteligência pra coisas... Pra trabalhar? Pra trabalhar Não dá muito, acabou A gente trabalha bastante Também não ganha muita coisa Mas não é inteligente que nem eles E olha só sobre o Rony Lessa, né? O cara que... Não tem o nome? Que um dos assassinos lá da Marielle Franco, né? Saiu agora que após a delação ser homologada A defesa dele abandonou o caso Essa família é muito linda! Os caras falam assim Bah, meu, só isso que eu te falei Não fala isso! E foram embora Sua casa vai cair Em nota, advogados alegam que por ideologia jurídica O escritório deles não atua para delatores Lembrando que ele está preso desde 2019 Sob a acusação de ser um dos executores Os advogados falam Bah, não dá pra contente Não, os advogados são o PCC E falam assim Bah, um 71 não Um 71 aqui não Um X9 aqui não Ah, é o X9 que entrega Um 71 é o quê? Um 71 é... Como é que chama aquele... É tipo o zéreo esquerdo? É um crime? Não, não, é um crime tipo... Falsificação ideológica Ah, é verdade Escolhe qual era o que você queria Tá lá na Constituição Um 71 Crime de malandragem Não, eu queria... Ou o urso ou o Candy Crush Vou deixar de escolher aqui a pouco Então vem o urso, cara O urso causa pânico ao perseguir pedestres E atacar cinco pessoas na Europa Cinco ficaram feridas após o urso perseguir E atacar pedestres na Eslováquia O Cassi vai em direção ao urso Porque eu saiba Eu que corro atrás do urso, querido E o urso, sai! De novo, não! Na Eslováquia, no último... Ah, Cassi, não tá longe Ah, tá ruim, tá ruim pra mim Um vídeo que circula nas redes sociais Mostra um momento assustador Em que o animal corre na tentativa De capturar uma das vítimas Ai, ai, cara Gente, vocês já viram um urso correndo? Eu não sabia que era essa velocidade Sabe aqueles gorila correndo? Ele fica de pezinho e vem embora Ele vem... Gente, é muito rápido Muito rápido Só é pior o canguru O canguru? O canguru, ele vem de solfetina E aquele lá, o hipopótamo Corre muito rápido também O hipopótamo é um animal mais imortal Lá do continente Ah, é louco? Depois do mosquito É verdade, tem que constabilizar o mosquito Segundo as autoridades Esse é o segundo ataque de ursos em três dias Olha aí, Cassi O que levou a cidade a decretar O estado de emergência Uma mulher de 49 anos Foi tratada no hospital Devido a uma lesão no ombro E um cara de 72 anos Devido a um corte na cabeça Uma guria de 10 anos E mais dois adultos Sofreram arranhões e hematomas Por causa dos ursinhos No vídeo dá pra ver o urso No meio dos carros Assim, a toda E um cara pulando um muro Lá na frente Gente, eu acho que não tem o que fazer, né? Chegou um urso Aliás, tem lugares Que tu tem que ter curso de tiro Porque se tu ver um urso É, tu tem que atirar Atira na maior massa que tem E no peito Deu, acabou Não pensa Só atira Tem vários estados americanos Que você tem treinamento E equipamento, né? Tipo, é um negócio Que solta um lugar lá pra afastar Armamento A irmã da Amanda Foi fazer um curso Porque ela foi fazer Alguma coisa A irmã da E eu acho que ela A felicência do Brasil Não fazer o curso pra quero-queros, né? Exatamente Porque a gente convive com o quero-quero Todo santo dia Pode ser um estilinho A fugir de um quero-quero No veneziano Já havia ataque de urso Ninguém fala nada O Edgleto me ensinou A tirar a camisa e girar Exatamente Funciona, será? Funciona Funciona Mas aí quando tu tá Botando o som lá Que tu faz isso Também Mas eu paguei um mico aqui Porque eu estava sem camisa na Umbra Girando camiseta Não, mas é que esse quero-quero Não foi avisado A gente tem que conversar Aí eu fiz na festa Igual aí faz com a galera Não foi embora na minha festa É que o capuz solteiro Foi lá no Ninho Ei, não Aí você falou Não, minha filha não Aí que as outras pessoas falam Quero, quero, quero Quero, quero Quero, quero Capuz solteiro Quero Não, ei Me errem No amor de Deus Me esqueçam Não desistem de você, né Capuzinho Eu sou um cara muito Se um dia ele começar a namorar Isso aqui vai acabar E como é que tá No Facebook Vocês não esquecem Nunca Nunca a gente vai esquecer E é o capu Não sou eu É o capu Que a gente vai fazer A gente vai pegar no pé do capu Vamos lá Candy Crush Eu quero muito lembrar Que a Bárbara está tão solteira Quanto a gente Ninguém fala nada Ai, gente Olha só Eu acho que não, hein Agora você pode mostrar Seus dotes, Eric Clapton E ganhar uma milha de dolls Que delícia Uma milha Uma milha de dolls Pra jogar Onde do neco De Royales E um campeonato mundial De Candy Crush A batalha por pontos no game Vai de 28 de março A 5 de abril E o Brasil tá na lista De países que podem participar Do torneio Os jogadores que classificarem Enfrentarão rodadas de mata-mata E os 10 finalistas Ganharão uma viagem Para Los Angeles Para batalhar ao vivo A competição é gratuita E tem que ter mais de 18 anos Pra participar Além de ter passado No nível 25 do jogo As regras estão disponíveis No site do Candy Crush Eu quero falar uma coisa Pra vocês Atenção A Bárbara quer falar Nunca 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 apertei em nada Nunca joguei Nunca cheguei perto De Candy Crush É mesmo Eu também não Sabe que não Denúncia Eu nunca baixei Eu jogo jogos Genéricos de Candy Crush Tá O falsificado Chega uma fase Do Candy Crush Que tu parar de jogar E tem que esperar um tempo Tá Porque ele pede Pra tu esperar Ou tu paga Ah bom Tem jogos que fazem A mesma coisa Do Candy Crush Que tu não paga nada Alguém aqui já chegou No nível 25 Eu não sei Teria que reinstalar Mas assim É que a gente É antigo né Deve ter uma década Mas eu era Viciadaço Sério Anos 25 Mas eu fui longe Ah mas É tipo Tetris Mas chega um ponto Que só pagando Chega um ponto Que só pagando Porque tu tá jogando Pra caramba As fases difíceis Tu perde muito E tem que pagar Pra poder passar E essas fases difíceis Viram cassino Porque tipo assim Depende da Cassino Depende da formação Inicial Aí joga tigrinho Aí tem que ficar jogando Sei lá Uma semana Aquela fase Até tu pegar uma formação Sim Chega num ponto Que É só cadastrar O cartãozinho Da mamãe e do papai Claro Bota os três códigos ali O códigozinho atrás E joga O CVC O CVV CCC VVV Exatamente E alguém aqui Lembra do Armação Ilimitada Lógico Jubilula Jubilula Exatamente Pois Armação Ilimitada Tá completando 40 anos Tá louco Tem muita coisa Completando 40 anos Muita coisa aconteceu Meu amigo Essa série que foi Inovadora Foi Considerada por muita gente Como uma das melhores Que já teve na TV Aberta Eu não sei qual é É o Jubilula Com a atriz Zelda também É a atriz que te pediu música Numa festa André Beltrão A André Beltrão Exatamente Aquela vibe de surf Anos 80 era muito legal Era muito bom Tudo neon As roupas tudo neon As lycra neon Uma linguagem Tinha a Ronaldo Cristina Ronaldo E o BBT BBT E o Fulim Comendo O Bacana E o Chefe O Bacana Era demais Eu achava ele muito moderno Era o elenco De Armação Ilimitada Que está prestes A completar 40 anos Às vezes Tá desafiando assim No canal Viva Aparece uns episódios Sério? Eu tenho uns flashes A gente teve isso Nos dias desses De roupas Tipo neon Pranchas Com adesivos neon Ah e tem uma curiosidade Porque fez tanto sucesso Que no domingo Eles colocaram Um game show Da Armação Ilimitada Então era competição Era o universo Os atores Com um personagem Fazendo competição Com a galera ali E foi um desses atores Que tu pagou a fiança Ou não? Não Esses são atores globais Eu sei que o Mauro Quando entrou no brilho O Mauro se eu correndo E se teve na sala dele Não são atores globais Não quer fazer a dedação premiada Para a gente aqui Eu tentei achar que uma Eu vi que a Bárbara E o Clapton Não são da geração Do Armação Ilimitada Não são Eu não tinha Eu não tinha nem nascido Eu não estava Encarnado nesse filme Querido Não mete tanto essa não Eu não estava incomodando Em outro Tu poderia não estar entendendo O que aconteceu Mas já estava no mundo Não, 40 anos 40 anos 40 anos da estreia 40 anos da estreia Deve ter ficado no ar O que? Uns 10 anos? E aí brother Não, mas não mesmo Tu tem 22? Não, eu tenho Eu nasci em 90 Ai querido Se Riquinho Não, já não existia mais Riquinho Eu não lembro Riquinho Foi até 95 Foi até 94? Não Não sei Eu acho que não Eu lembraria A partir de 94 Eu tenho memórias do mundo Quanto vem a memória de TV? Ah, de TV Cavaleiro do Zodíaco Um bagulho que me impressionou Muito Quando eu vi a primeira vez O Cavaleiro do Zodíaco Só que ao mesmo tempo Eu tinha uma idade Em que eu não sabia Controlar o tempo Então eu não lembrava Do episódio A hora que saía Porque eu não Saca? Era um negócio Tu era burro É, tipo com 4 anos Tu não sabe que horas são O que eu tenho que ver Tenho que ligar TV nesse canal Pra ver essa hora Eu lembro direto do Changemas Do Jirai e do Giban Porque como eu já comentei Aqui na mesa Minha mãe tinha uma loja de brinquedos Então eu ganhei O relógio do Giban E eu ficava muito Porque eu não conseguia Me transformar no Giban É difícil Aí eu ganhei a máscara do Giban Poucas pessoas conseguiram Eu ganhei a máscara dele Eu peguei aqui Uma lista das melhores séries De todos os tempos Pela Rolling Stones Porque eu não achei Outro site, tá? Tá bom Eu confio Primeira todo mundo sabe Não Sopranos 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 Eu tenho que ver ainda Sopranos Mudou a forma de ser feito É muito bom Sopranos é sempre É Segundo lugar aqui Peraí É The Wire Eu nunca vi também The Wire É uma americana também Mas é uma série que ela quer mostrar Que tá tudo vinculado Tipo assim No fim O cara O traficante do bairro Pobre Americano Tá vinculado Até um grande senador No congresso Isso aí Interessante Terceiro lugar Breaking Bad Que é muito boa também Incrível Eu vi Mad Men Quarto lugar Que é muito boa também Não vi Tá em 100 né Vamos ver se tá no 10 Calma Eu vou no 10 Eu vou no 10 Quinto lugar Seinfeld Que eu não vi também A série sobre o nada Seinfeld merece The Simpsons O Simpsons O sexto lugar Boa The Twilight Zone Sétimo lugar Dos anos 60 É né Dos anos 60 Boa Essa série é incrível Twilight Zone Olha que entrou Olha que entrou O oitavo lugar aqui Saturday Night Live Nossa Tá mais de 40 anos No ar Sendo um pilar da comédia É verdade Nono lugar All in the All in the Family Não sei o que é Não conheço All in the Family E décimo lugar The Daily Show Que eu também não sei qual é The Daily Show Eu acho que deve ser É tipo Uma bancada Ele fazendo Eu acho que é Não é da Apple TV Que tem o Steve Carell E a Começou raso A Aniston Não Essa aí é Morning Show Morning Show Começou raso Eu já pensei em Lost Já pensei em Friends Mas tem na lista Eu pensei em Lost Nascei né O Game of Thrones Tá em 12 Tui Pix 17 É tipo aquelas notícias VIP 25 Como se fosse um jornal Satirizando as notícias E tal coisa assim The Office é 21 Malhação não Malhação não tem Malhação não tem Quer dizer Deve ter a da The Office é melhor que Friends Deu Acabou essa discussão Cadê Bambuluá aí Cadê Exatamente Caça talentos Cadê Não tá Faltando Cadê Alf O Eteimoso E era bom Cadê Família Dinossauro Que elevada da breca Pô Capu Respeita a minha história A menina que era uma robô Lembra a menina Vicky Vicky Cadê a Vicky Caralho Cadê o Bob O mundo de Bob O nosso Hannah Montana Pô ela era duas em uma Patrini Power Rangers Eu já falei do anjo Muito louco Aquele anjo que passava no SBT lá Que ele era No primeiro episódio Ele vai no quarto do amigo dele Encontra um hambúrguer embaixo da cama Muito velho Come Morre E volta Como um corvo E daí ele faz um filme E morre Como um corvo Que maravilhoso Dá tempo pra mais uma notícia? É Mauro Tem aquela Tá chovendo hambúrguer Tá chovendo hambúrguer Tá chovendo hambúrguer Tá chovendo hambúrguer É longa metragem É filme É filme Qual série te marcou, Bárbara? The Office, não The Office, sempre Sempre The Office É a tua favorita? É, The Office é a minha favorita É de ficar o dia inteiro rodando na TV E eu saber todas as falas É ele que é a sua Eu gostava muito de ver o Lost Mas aí não acabava nunca Eu desisti, cara Não, Mauro É porque ele deixou muita pergunta aberta E pouco respondida E nunca solucionou Mas pra quem gosta de Lost Tem uma série nova Tá Que tem no Globoplay Que é A Origem, se não me engano O nome Que tem um ator do Lost Que tem um ator de Lost E é muito parecido à história É sobre, tipo Se tu pega uma rua errada lá Tu entra numa cidade Que toda vez tu tenta sair da cidadezinha Tu volta pra entrada Você fica preso E tu fica preso na cidade Mas não é que só ficou as crianças Nessa cidade? Não, não, não Tem uma que é exatamente A mesma premissa Só que olha só Nessa cidade quando anoitece Vem pessoas Ai, que horror E se tu não tá trancado dentro de casa Elas acabam com você Ai, é com muito medo E é bem Lost É como se fosse Cara, é demais É tipo WandaVision, assim É Você tá preso numa cidade Exatamente É bem maneiro Mas é toda nessa pegada de Lost Eles tem que viver em sociedade ali Como se fosse na ilha de Lost Mas eu sempre falo que é uma série Eu não sei se alguém chegou a ver assim A do Do Apple TV Do Jason Momoa Eu não vi ainda, não Cara, aquela série Nossa, mano É muito boa Eu já vi série legal Mas aquela ali me deixou Sabe quando tu dorme agoniado Assim, tipo Cara, que coisa horrível Só boleto Só boleto Também Mas eu quero saber o que é o próximo dia E tu fica esperando o próximo dia Quando eu vejo Tu diz Ai, não acabou ainda Continua Foi a época que o Capo menos trabalhou Era quatro shows por noite, né Quatro shows por noite Nas picapes ali, né O celularzinho aqui Assistindo aqui Qual foi a série que te marcou, Cassio? Ai, são tantas, gente Lost Eu amei assistir, realmente Lost The Office, maravilhoso Mas VIP da HBO Pra mim é muito boa E eu amo Da vice-presidente, né Da vice-presidente O Bobby do The Shadows Também amo muito São seis temporadas Que eles fazem uma piada E no último episódio Eles fazem Tem um punch Que é incrível Vale a pena esperar seis anos Pra ver a piada O Bobby do The Shadows É muito bom É muito engraçado Eu amo o dos vampiros É Eu acho que agora é a última temporada E tá no Star Plus, né Sim Assistam What we do The Shadows É muito bom Time Guilhermo Eu amo o Guilhermo Eu amo o Guilhermo Me lembrou a pandemia Que a gente fazia Que a Fê Cris Estava no programa A gente fazia as listas de séries E eu anotava as séries Pra ver depois O pessoal falava Muito bom Muito bom O Guilhermo me lembra muito o Lourenço Porque o Guilhermo faz tudo Guilhermo O Lourenço é Guilhermo E ele tá sempre de boa Tipo, ele faz Ele faz E eu faço E o Lourenço vai fazer aquilo E o Guilhermo vai lá E faz Um dia você vai virar vampiro, tá, Lourenço? Fica tranquilo Mas o Guilherme tá show de pescoço Amigos Uma salva de palmas pra você Pra nós todos Pra Lorraine Beijo Ah, e nesse sábado Nesse sábado estarei Em Nova Petrópolis Mais informações No meu Instagram Mas vai rolar show Em Nova Petrópolis Tá, Eric Então não vai a passeio Não irei a passeio Que ninguém passeia Que ninguém passeia Boa tarde pro Capu Beijo pra vocês, cara Lembrando que tem mais um episódio Do meu podcast O PodCcast de verão Patrocinado e oferecido Pela Claro Brasil No litoral gaúcho Com esse episódio Com o Kifornari Nosso parceiro de comunicação aqui Querido Kifornari lá da praia Que é o atual campeão gaúcho de surf Ah, é? Uau Nossa O que conseguiu em um dia Levar oito troféus Eu não acredito Oito Porque o Gui O Gui O Gui corre em todas as categorias possíveis Tá ligado? Depois de uma certa idade Pode correr várias E ele correu em oito E ganhou mais oito Vai, e eu gosto que na frase Depois de uma certa idade E ele ainda ganhou tudo Depois de uma certa idade Essa frase é muito Cara, o Gui O Gui Ô, que tô com o Gui na cabeça O Gui, ele tem Ele já Sim, não é pra ganhar tudo Já tem uns quarentinha pra mais E o cara ganha de toda A guizada de dezoito Muito legal E aí quando a história dele no surf Também Boiadeira É, obrigada Cássia Pra quem gosta do Nando Viana Hoje a gente tem Mais um episódio aí Do Abba Anônima Com o Nando Viana Às dezenove horas Pode ver igual Pode ver igual Pode ver igual pra falar mal Eu gosto do Nando Mas eu gosto de vocês Ah, sim Não, daí tu oculta Quando eu falar Isso Mas dezenove horas No canal do Abba Anônima Eu, Pedro E Nando Viana Tá muito bom Desculpa o elogio Mas vocês estão incríveis Ai, para O Abba tá incrível É a minha série favorita Eu tô revendo Eu revejo os episódios deles Já tá muito bom O Abba tá bom A gente tá bem alinhada Era só fazer amor Era fazer amor que deu Mas não com o outro, né Separada a mim É isso, obrigada Infelizmente Aliás, o Ela tá solteira, né, cara A barba da solteira Ela tá mais Ela tá atuando bem melhor O amor tá melhor também Eu vou levar o cafezinho Pro Abba um dia desse Sério? O elenco do cafezinho Pra gente fazer o Abba Eu tô ouvindo isso aí Faz um tempo Eu quero Faz duas semanas E o boa tarde de Mauro Borba Boa tarde